Música Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a galera da Metrorio Meu nome é Waldo, estou aqui para apresentar um pouco do meu trabalho para vocês Como todos sabem, nós estamos em um período de quarentena Então o trabalho, não só meu, de diversas profissões, não podem mais ser realizados Então vou estar tocando aqui diretamente da minha casa para vocês Espero que vocês gostem do som Quem puder seguir a gente lá nas redes sociais Eu vou deixar aqui também o meu Instagram Arroba o Aldo Oficial, tá? Para quem já conhece a gente Conhecer novos trabalhos que a gente coloca lá à disposição de vocês na internet, no Instagram E para quem não conhece, poder estar seguindo também o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado a galera do Metrorio E vamos de música A primeira canção que eu vou tocar, o nome dela é Nós E a segunda, Sinestésico, tá? Vamos de Nós Você recebeu de presente um novo dia Inteirinho seu Há motivo aí Para agradecer A quem você acredita Mesmo sem ver Nem poder tocar Ou seguir suas pegadas Entre nós Entre nós Por todo lugar Você tá sentindo isso Então sejamos nós Nós por nós Vamos cultivar Viver em harmonia Sejamos nós Sejamos nós Nós por nós Você é o milagre Que o mundo precisa Você é o milagre Que o mundo precisa Vinte e quatro horas De possibilidades Barro com fé Que a fé Não falha Chego até Arrepiar E não Seguro Choro Nem sorriso Quem de longe Vê Pode errado imaginar Mas eu Eu não ando Sozinho Então sejamos nós Nós por nós Vamos cultivar Viver em harmonia Sejamos nós Sejamos nós Nós por nós Você é o milagre Que o mundo precisa Vinte e quatro horas De possibilidades De possibilidades Vá Com fé Que a fé Não falha Chego até Arrepiar E não Seguro Choro Nem Sorriso Quem de longe Vê Pode errado Imaginar Mas eu Eu não ando Sozinho Então sejamos nós Nós por nós Vamos cultivar Viver em harmonia Sejamos nós Nós por nós Você é o milagre Que o mundo precisa Que o mundo precisa Sejamos nós Nós por nós Vamos cultivar Viver em harmonia Sejamos nós Nós por nós Você é o milagre Que o mundo precisa Essa foi a música Chamada nós Estou fazendo esse som Com vocês Com o nosso camaradinha Ukulele Aqui Tá bom Com ele A gente se apresenta Por todos os lugares Do Rio de Janeiro São Paulo E adjacências Todo o Brasil Vamos fazer uma música Agora chamada Sinestésico Ela que fala Do contato Das pessoas Que tem necessidade De se falar Se tocando Se abraçando E nesse momento Infelizmente A gente não pode Estar fazendo nada disso Então A gente transforma Olhares em beijos Sorrisos Em abraços E vamos vivendo Com fé E seguindo as determinações Para que tudo isso Possa passar De uma maneira Banda E a gente possa retornar A nossa vida Normalmente Então vamos De sinestésico Bom dia Boa tarde Boa noite Como é que vai Sua família Espero que estejam Todos bem Vencendo a batalha No dia a dia Temos sinestésico Animado Sinto tanto falta De um abraço Um aperto de mão Um cheiro Um afago Mas é necessário No momento Doce pra que seja Por pouco tempo Pra tudo Voltar ao normal E enquanto isso Vai me beijar Com seu olhar E meu sorriso Te abraçar E as mãos unidas Para nos salvar Vai me beijar Com seu olhar E meu sorriso Te abraçar E as mãos unidas Para nos salvar Bom dia Boa tarde Boa noite Como é que vai Sua família Espero que estejam Todos bem Vencendo a batalha Do dia a dia E um sinestésico Animado Sinto tanto falta De um abraço Um aperto de mão Um cheiro Um afago Mas é necessário No momento Doce pra que seja Por pouco tempo Pra tudo Voltar ao normal E enquanto isso Vai me beijar Com seu olhar E meu sorriso Te abraçar E as mãos unidas Para nos salvar Vai me beijar Com seu olhar E meu sorriso Te abraçar E as mãos unidas Para nos salvar As mãos unidas Para nos salvar Agora tem que ser assim Vai passar Tudo isso vai passar Vai ser tudo melhor Pra você Pra mim Pra nós Vamos lutar Por nós Por nós Nós Sempre nós Vai dar tudo certo Vai ser tudo certo Vai ser tudo certo Vai ser tudo certo E aí